Vou conversar com o Alexandre Alves, que é pesquisador da BASF, a respeito do Seed Solutions, que é o produto, é todo o sistema que a BASF oferece para a proteção da semente. Explica para nós, por favor. Leonardo, tudo bem? Prazer em estar conversando com vocês aqui. Hoje o Seed Solutions é uma marca global da BASF e ela tem quatro pilares. Então, com a tecnologia, o portfólio é seguido pelo Standak Top, que é um produto, veio inovador desde 2009. Ele é feito por uma tripla mistura, um inseticida e dois fungicidas, recomendado para 10 culturas. Nosso grande foco hoje é a soja e a gente tem vários parceiros no Brasil com agroindústrias e tratamento de semente industrial. O que o tratamento de semente industrial vem a agregar? Ele traz uma maior fluidez, plantabilidade, liberação gradual de ingrediente ativo e menor liberação de pó. Aqui vocês podem dar uma olhada. Tenho a questão da fluidez e vou demonstrar para vocês como que essa fluidez é muito maior versus o tratamento na fazenda. Tá bom. Bom, então vamos falar agora a respeito do Granoro, né? O Granoro, ele é um produto inovador no mercado. Ele é o primeiro inoculante em longa vida com registrado para 45 dias, né? Então, o que que traz para o agricultor? Ele traz o benefício da comodidade dele não fazer um retratamento dessa semente, onde você estaria perdendo o ingrediente ativo e você pode fazer o tratamento, né? E armazenar até 45 dias em condições adequadas, que ele vai ter a mesma performance do inoculante inoculado na hora com uma dose. Muito bem. Então, são tecnologias que estão à disposição do produtor, né? Para melhorar o rendimento. Exatamente. Tá bom. Então, parabéns pela participação aqui, viu? Obrigado. Eu que agradeço.